Nenhuma picape acumula tantas conquistas e títulos quanto essa que você vê aqui. É claro que estou falando da Mitsubishi L200 Triton Sport, a picape mais preparada para encarar condições extremas e superar os maiores obstáculos. Afinal, ela é a mais equilibrada do mercado e já nasceu com aptidão natural para o off-road escrita em seu DNA. Agora a família de picapes passa a contar com cinco versões, todas elas com novidades que se somam aos já conhecidos atributos de força e resistência típicas do modelo. A primeira mudança está na composição da gama, que agora passa a ter uma identidade visual própria para cada uma. A versão GLS passa a oferecer opção de câmbio automático e assume a posição intermediária da linha L200 Triton Sport, enquanto a GLX se torna a porta de entrada para o universo das picapes Mitsubishi e a GL desenvolvida exclusivamente para frotistas. No topo da gama está a versão HPE-S, seguida da HPE, ambas automáticas. Todas são equipadas com o mesmo powertrain garantindo força e qualidade desde a versão de entrada. Cada uma das versões recebe uma grade frontal única, podendo ser cromado ou black, o que garante uma personalidade própria e bem marcante a cada integrante da família. O mesmo vale para as rodas, com tamanhos e desenhos que variam de acordo com a versão. Retrovisores e maçanetas também se tornam diferenciais no design da picape, sempre acompanhando o estilo de cada configuração. E não para por aí! A L200 Triton Sport também está mais tecnológica e conectada. Afinal, independente do caminho que vem pela frente, o mais importante é curtir a viagem, seja no asfalto ou na terra. Por isso, na linha 2019, a picape passa a contar com o sistema multimídia PowerTouch, que além da tela de 7 polegadas, traz como novidade o compartilhamento com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. E mesmo com as facilidades da tela tátil capacitiva, o motorista ainda tem a possibilidade de controlar as funções da central multimídia sem tirar as mãos do volante. Toda a linha L200 Triton Sport é equipada com o propulsor 2.4 litros turbodiesel, o primeiro em alumínio aplicado a uma picape no mundo. Moderno, este motor garante alta performance e economia de combustível, além de um funcionamento suave e silencioso graças à baixa taxa de compressão. São 190 cavalos de potência e 43,9 kgfm de torque, aliado ao sistema Mivec, que atua no comando de válvulas para dosar a quantidade de ar no motor, ampliando sua eficiência energética e desempenho. O DNA 4x4 da Mitsubishi está presente em cada detalhe e o seu sistema de tração é o mais completo disponível no mercado. As opções 4x2 e 4x4 são ideais para rodar nas cidades e estradas, em condições normais de chuva, em trechos de serra ou pisos escorregadios. Já o 4x4 com bloqueio do diferencial central é para situações off-road e o 4x4 com reduzida entrega ainda mais força para superar obstáculos de difícil transposição. A L200 Triton Sport ainda tem bloqueio do diferencial traseiro, que ajuda a superar com facilidade situações extremas em terrenos muito acidentados e com grandes erosões. E tudo isso controlado eletronicamente. A L200 Triton Sport permite até 20 combinações de marcha, graças ao câmbio automático de 5 velocidades. Para as demais versões, a transmissão é de 6 velocidades. A L200 Triton Sport é produzida na fábrica da Mitsubishi Motors, em Catalão, no interior de Goiás. Projeto ousado e de sucesso, é a opção mais completa e confiável para quem busca uma legítima picape capaz de encarar qualquer desafio. Projeto ousado e de sucesso.